Mensagem compartilhada na página do Facebook Física Quântica e Espiritualidade Pela membro do grupo Luisa Panza. Gratidão Luisa. Nome do texto Ativação de Kundalini. Olha que esclarecedor. Compreenda. Adão não é homem e Eva não é mulher. Adão é um átomo e Eva é um elétron. A história é uma mitologia baseada na vida que começa com a divisão do átomo, pois os elétrons são a costela do átomo. Deus é o bem na sua mente superior, que é o celebrum. O diabo é nada mais nada menos que o mal da sua mente inferior, que é o cerebelo. O céu é a sua cabeça, representação do lugar elevado, lugar mais alto de seu corpo e a natureza mais alta, entre aspas. O inferno é o seu calcanhar, o lugar mais baixo de seu corpo e representa a natureza mais baixa. A cobra é a energia eletromagnética. A árvore é a representação de sua espinha dorsal. Maçã é consciência dormindo dentro de você. Ela acorda e dança com a grande melodia que toca o universo assim que você acorda. A serpente envolta na árvore conversando com Eva em Gênesis é simplesmente a energia kundalini, a energia de força vital dentro de você, que reside na base da sua coluna. Esperando ser despertada assim que ela acordar espiritualmente. Esta energia fria que sobe pela sua coluna é simbolizada pela árvore em Gênesis, em união à serpente falante. Esta energia kundalini sobe e se expande no círculo de luz, o chakra da coroa. A partir deste momento, você ilumina espiritualmente ambos os hemisférios de seu cérebro com a iluminação espiritual. Na Bíblia está escrito que Jesus morreu aos 33 anos. Por que 33? Porque simboliza a energia que se eleva. Suas 33 vértebras subindo ao cérebro, onde habita a consciência crística. Deus não é iminente, mas imanente. Não está entre vocês, mas dentro de vocês. Pronto para se expressar no momento em que entenderem a vossa natureza comum, latente. É muito interessante a explicação das representações. Se você gostou, deixe seu joinha, comente sobre o que você também conhece sobre o assunto. Compartilhe com as pessoas que você acha que vão se interessar por essas explicações das representações da passagem de Gênesis, Gênesis, em que fala de Adão e Eva, e que está revelando a energia Kundalini. Gratidão, beijos de luz. Deus as abençoe. Paz profunda. Tchau. 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 Tchau.